Funcionários fizeram um protesto hoje por mais professores nas creches da UEL e do Hospital Universitário. Os pequenos estavam se divertindo, preocupados mesmo estavam os adultos. Como vai ser agora? Vai sair? Vai parar? Como é que eu vou fazer? Teve mãe que faltou ao trabalho para participar da manifestação. Eu não fui trabalhar de manhã para estar aqui fazendo essa manifestação. Muito triste, né? Porque nós precisamos trabalhar e ver uma situação dessa para deixar os nossos filhos, para a gente trabalhar tranquilo e não ter um governo, não estar nem aí para isso. Situação mais difícil é a do Emerson, que ainda nem conseguiu uma vaga. Eu tenho meu filho de três anos e desde o ano passado eu tento colocar ele aqui na creche, porém não há vagas. Na manhã desta quinta-feira, a creche ficou assim, vazia. Este é apenas um dos dois centros de educação infantil mantidos pela UEL. Aqui estudam 107 alunos e na unidade do Hospital Universitário, outros 109. O déficit de profissionais já chega a 15, mas uma notícia dada pelo vice-reitor da universidade, o professor Ludovico dos Santos, promete resolver o problema, pelo menos por enquanto. Nós temos três pedagogas passadas em concurso público para serem nomeadas pelo governador do estado. Então já temos três. Mas essa nomeação só deve acontecer lá por abril do ano que vem. Então para nós suprirmos o problema agora, que é a falta de três pedagogos, a administração da universidade vai contratar esses três pedagogos na categoria de assessores. E aí esses três pedagogos atuarão na creche até que os três nomeados venham efetivamente para a universidade. Segundo o sindicato dos servidores, duas turmas de ingresso corriam o risco de serem extintas. Agora que a universidade se propôs a contratar três servidores para momentaneamente resolver a situação e se comprometeu em não fechar a turma E6 e abrir integralmente a turma E1, nós entendemos que está parcialmente resolvido. O problema, a situação ainda é difícil, de uma vez que os servidores estão trabalhando com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Há um déficit de 12 profissionais, mesmo esses três sendo contratados. A UEL está passando por dificuldades financeiras. Menos da metade do recurso, de 26 milhões de reais, foi repassado até agora, o que ocasionou até manifestações dos alunos no início de novembro. A semana que vem devem sair as verbas para as universidades, então isso nós teríamos já resolvido também. Mesmo com a expectativa da retomada das aulas, os pais ainda estão preocupados. Para a gente é um alívio, mas eu acredito ainda que o problema vai ser resolvido mesmo com a contratação de servidores efetivos para a creche. Resolve momentaneamente, mas os efetivos é o que a gente espera do governo daí.